Fala galera, bem-vindos a mais um Nice Rápida e finalmente foi anunciado oficialmente, por enquanto lá fora, o BYD Seagull. Esse carro elétrico que por muitas pessoas é uma grande aposta que pode chegar aqui no Brasil e abalar todo o mercado nacional de carros elétricos com preço um pouco menor. Realmente ele tem ótimas especificações que foram reveladas e também um visual e um design muito bonito e tem muitas, muitas chances mesmo de chegar ao Brasil e mais uma vez impactar profundamente o nosso mercado. Ficou curioso? Fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Esse vídeo é um oferecimento da E-Movie Mobilidade Elétrica, uma loja localizada nesse endereço que você está vendo aqui em São Paulo que faz manutenção e venda de veículos elétricos em geral. Além disso, eles também têm o seu site, o qual eles conseguem vender veículos e enviar para todo o Brasil. Pessoal, quando a gente fala de carros elétricos aqui no Brasil, a primeira coisa que vem em mente é que eles são muito caros. E de fato, muitos modelos, principalmente os modelos que seriam de entrada, os subcompactos, ainda têm um preço elevado. Claro, isso já está nos seus modelos mais caros, eles já estão se igualando aos carros a combustão, como é o caso, por exemplo, da própria MINI, que o modelo MINI Cooper, tanto elétrico quanto a combustão, custam exatamente o mesmo preço. Na própria B.U.A.D. também tem dois modelos de carros elétricos e a combustão, que custam praticamente a mesma coisa. E agora, está faltando a gente ter um carro elétrico que seja, de fato, de baixo custo e com boas especificações, é claro. No Brasil, quem mais chega perto disso é a Triad, que é exatamente o Kwid ITEC, o JAC EJS1 e o Kaoa Chery iCar. São os três carros elétricos, que poderiam dizer assim, menos caros do Brasil, mas ainda assim, custam por volta de 150 mil reais e têm especificações bem modestas, tá? Porém, esses três carros estão prestes a ganhar, provavelmente, um grande competidor e a sua altura, ou até maior do que eles, no sentido literal mesmo, tá? Porque o B.U.A.D. Ciego foi lançado lá fora e conta com ótimas especificações e uma excelente chance de chegar aqui no Brasil. Antes, eu quero falar das especificações, porque aí vocês vão entender por que toda a minha empolgação. Dá uma olhada aí nas especificações para vocês entenderem. Pessoal, ele tem aí nada mais, nada menos do que 30,7 kWh de bateria, que é praticamente a mesma bateria, tá? Do Akaoa Chery iCar, que entre esses três tem a maior bateria, tá? Então, ele tá ali sim, entre esses três concorrentes, com a maior bateria deles. Então, realmente, bem interessante, por mais que seja um carro pequeno, tem uma boa bateria. Essa bateria ainda vai lhe proporcionar uma autonomia de até 300 km, muito próxima aí a desses três carros. Mas, na verdade, até um pouquinho superior, se a gente contar, coisa de 10% maior. Então, ele já briga de frente aí. Porém, o quesito que ele mais surpreende, né, dentro da sua proposta, é o seu motor. Que, por embora, não seja extremamente potente, mas ele tem os seus 74 cavalos. O que é suficiente para fazer, dentre esses três carros, o B.U.A.D. Ciego, o carro mais potente dentro dessa faixa, que provavelmente ele vai chegar. Eu vou falar um pouco de preço no final do vídeo, tá bom? Então, 74 cavalos, o que é realmente bem melhor, tá, do que esses seus concorrentes aqui. E deve ser um carrinho bem esperto. Além disso também, ele não falou, infelizmente, não achei em nenhum lugar, por enquanto, a sua velocidade máxima, tá? Acredito que deve ficar por volta de 120 a 130 km por hora, mas ainda não foi nada confirmado. Outra coisa também é o seu peso, tá? Ele é um carro bem leve para os moldes de um carro elétrico, que é os seus 1.169 kg. Se a gente comparar com os seus concorrentes aqui no Brasil, como eu acabei de falar, o Kwid Tech, Kawa Sherry IK e o Jack J-S1, ele está bem próximo ali, pouca coisa mais pesada, tá? Coisa de 5 a 10% mais pesada, dependendo do modelo que você comparar, tá? O Jack, por exemplo, tem praticamente esse mesmo peso. E falando das suas dimensões, que é algo que a gente realmente tem vontade de saber, por ser um carro compacto, mas a gente espera que tenha, sim, um bom acabamento e espaço interno, vou falar as dimensões agora para vocês verem. Pessoal, as dimensões são as seguintes, ele tem um comprimento de 3,78 m, uma largura de 1,72 m, uma altura de 1,54 m e entre-eixos de 2,5 m, ou 2,5 m. Mas é difícil a gente saber o que comparar, né? Então eu vou colocar aqui as mesmas dimensões do Kwid Tech, para a gente ter uma comparação, porque o Kwid Tech é um dos carros aqui que são mais famosos elétricos no Brasil, e também ter as mesmas especificações de dimensões do que o Kwid convencional, a gasolina comum. Então, você já deve ter visto algum Kwid por aí e vai ter noção do tamanho do carro que eu vou falar aqui. Pessoal, mesmo sendo um pequeno carro, como vocês estão vendo aí lado a lado, ele é maior no quesito comprimento, pouca coisa maior, mas ele é maior do que o Kwid Tech. Ele também tem uma baita largura a mais, é uma boa diferença de largura aí do Kwid Tech, o que significa que ele provavelmente vai ter um pouco mais de espaço interno e conforto dentro do carro. Para quem já andou no Kwid sabe que ele é um carrinho bem curto, principalmente no quesito lateral, na sua largura mesmo. Ele é um carrinho bem curto e o Siagoo tem uma largura maior, realmente bem interessante. E a altura também, ele é um pouquinho mais alto do que o Kwid Tech, tá? Além disso, ele é maior até mesmo do que no próprio entre-eixos, tá? Do que o Kwid Tech. Então ele ganha em todas as especificações aí. Ele é maior, mais alto, mais largo e maior entre-eixos do que o Kwid Tech. Então, embora seja um carro pequeno, um mini carro, acho que não chega a ser um mini carro, mas um carro pequeno da própria BYD, ele é assim, tem ótimas especificações e um ótimo tamanho, mesmo sendo de uma categoria bem baixa aqui. Então, isso foi o que me animou bastante, porém, tem um balde de água fria, como vocês já viram aí. É que ele provavelmente, tá? Isso não foi confirmado. Vem alguns locais ali, mas nada confirmado por enquanto, que ele deve vir homologado apenas para 4 pessoas. O que é bem triste, tá? Eu esperava que ele viesse para 5 pessoas, porque, basicamente, ele só vai poder, em tese, carregar 2 pessoas atrás. É claro, eles podem fazer uma adaptação e com o modelo que vem para o Brasil ser um modelo de 5 lugares, mas parece que existem rumores que ele deve vir apenas com 4 lugares, tá? O que é triste. Esperamos que isso mude quando ele chegar aqui no Brasil. Outra coisa também, que aí, acho que é uma das coisas mais importantes, é o seu preço, tá? Qual seria o seu preço, pessoal? Esse carro, ele foi lançado ao equivalente, tá? Isso passando apenas o valor dele lá na China para real, sem impostos e frete, por cerca de 45.700 reais. Então, é um preço bem baixo, mas, pessoal, não dá para ser bobo, não dá para a gente fingir que vai ser esse preço aqui no Brasil, porque, provavelmente, não deve ser a um preço muito próximo. Mas, ainda assim, acredito eu que deve ser bem mais baixo do que, por exemplo, esses três carros que já falei aí, o Kwid Tech, o Jack e o próprio Kawashiro IK, que custam mais de 150 mil reais, em média. Mas, dá para a gente ter uma noção de quanto esse carro deve ser lançado aqui no Brasil, fazendo aí um cálculo de padaria, como, por exemplo, seus irmãos, por exemplo, o B-Wide Han ou o Tan, quanto eles custam lá em dólar, e depois passando para real, e fazendo a mesma coisa com o Siagú em dólar, e saber mais ou menos quanto ele ficaria em real. Fazendo um cálculo básico ali, para ter uma noção de estimativa, acredito que esse carro deve ser lançado no Brasil, custando por volta de 120 a 140 mil reais, tá? O que, sim, é um preço, um preço relativamente alto, porém, como vocês viram aí, ele ganha em praticamente tudo, tamanho, potência, autonomia, velocidade, provavelmente vai ganhar também ou empatar com os outros carros elétricos aqui no Brasil, e vai custar consideravelmente menos, tá? O que é bem legal, e deve ter toda a tecnologia embarcada que a própria B-Wide Han vem lançando. Então, isso é bem interessante. Tem outros casos, eu vou ver se eu lanço um vídeo específico, comparando ele com esses outros mini carros elétricos, vendidos aqui no Brasil, e também falando um pouco aí, sobre a questão da B-Wide, que está planejando botar uma fábrica aqui no Brasil. Pessoal, anotem o que eu estou falando aí, e eu já acertei muita coisa aqui, porque a gente acaba tendo algumas informações. Mas, se a B-Wide montar uma fábrica realmente aqui no Brasil, para produzir esses carros, como o Siagú aqui no Brasil, a gente vai acabar tendo um carro desse, por menos de 100 mil reais aqui no Brasil. Que realmente, não vai ser extremamente barato, mas vai realmente popularizar muito, para muitas pessoas, os carros elétricos. Porque é isso que está faltando, e sair de um carro elétrico aí, que o mais barato custa quase 150 mil reais, para algum carro que custa menos de 100 mil reais, já seria realmente um grande passo para a massificação da mobilidade elétrica aqui no Brasil, e os carros elétricos devem ganhar no mercado em breve. Ainda mais, infelizmente, né? A gente não fala isso com alegria, mas com essa perspectiva de aumento no preço dos combustíveis em breve. Então, isso é triste, mas eu acho que a mobilidade elétrica está aí para poder oferecer uma solução para esse problema. Pessoal, ficou curioso? Tem mais alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários, e não se esqueça, é muito importante, de curtir o vídeo, e se inscrever aqui no canal, para não perder novidades como essa. E também, quando chegar esse carro aqui no Brasil, a gente pode gravar para vocês, e outras no mundo da mobilidade elétrica em geral, no Brasil e no mundo inteiro. Pessoal, basicamente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal para não perder novidades. Um forte abraço, e até a próxima. E até a próxima.